Fala galera do YouTube, eu sou o Elenilson Matias e hoje vamos para mais um vídeo de Automobilista 2. Hoje com uma novidade que é a câmera dos pedais, como eu vou trocar a marcha pisando na embreagem, o carro que eu vou dirigir precisa pisar na embreagem, eu achei interessante trazer essa câmera para vocês verem, apesar de eu não ser um cara que dirige muito simulador, o Automobilista 2 é o primeiro jogo de simulador mesmo, o considerado um simulador mesmo, o mais próximo que eu cheguei a dirigir um simulador foi dirigindo o Fórmula 1 da Coldmaster. Então eu estou apanhando um pouco, não liga se tiver uma dica de como trocar os pedais, como pisar, tirando o pontapé que eu sei que é quando você pisa para trocar, reduzir as marchas sem perder o giro, esse daí eu já tentei, não me deu muito bem, tem que treinar bastante ainda para usar, ou se vocês tiverem dicas, se eu estiver trocando marcha errada, essas coisas, eu vou dirigir como eu faço para dirigir um carro de rua normal, beleza? Do jeito que eu sei dirigir um carro de rua normal, beleza? Então bora lá. Vamos escolher... Ah, esse daqui é uma atualização que teve do Automobilista com essa categoria Hot Cars, ela veio com Fusca, Gol e Passat. Eu vou dirigir o Passat por enquanto, vou fazer um vídeo aqui com o Passat e depois a gente faz com os outros carros, beleza? A pista vai ser a maioria das vezes a Interlagos, porque é o que eu tenho mais costume de dirigir. Bora ver então como é que está o carro por dentro. Já estou aqui, posicionado certinho, o carro por dentro não tem muito detalhe. Vamos fazer a primeira volta rápida. Primeira volta rápida não, né? Vamos tentar fazer uma volta rápida para conseguir uma boa posição no Glade. Não sei se eu vou conseguir, mas vamos tentar. O freio ainda está frio. Vamos. 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 Tchau, tchau. 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 Então é isso, ficamos com a melhor volta aqui em 2 minutos e 520 milésimos, bem junto aqui da galera, fiquei em sétimo, lembrando que a Yá, ela tá em 90. Bora pra corrida então. Vamos ver o que que é essa corrida na reserva. Primeira, engatada, foi. Será se dá pra... Segunda, reduziu. Primeira aqui, só pra começar. Ops, ops. Tem que lembrar de trocar a marcha. Deixa os caras se bater aí. Só pra acompanhar de longe. Segura, segura. Semana. Tem... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, cheguei bem junto, hein? Agora vai. Opa, vai pra lá, mano. Joga esse carro pra cima dele, não. Aí foi. Ui, cadê? Vai ser por dentro mesmo. Segura, segura. Bate esse carro pra lá. Pronto, agora é só... É só manter o carro, também é outra coisa difícil, também é manter esse carro nessa pista. Vou falar pra vocês que agora que eu tô pegando o jeito, mas... Daqui a pouco ele começa a desgastar os pneus, o freio. E aí vai ficando mais difícil manter esse carro aqui. Nessa pista com... Nessa pista, ó. Vamos se interar com as pessoas. Ó lá. O carro começa a... Tem que segurar. Aí é, briga com o carro já. Cara, automobilista 2 tá muito bom, velho. Tanto pra... Tanto pra dirigir... Quanto pra VR, cara. Eu aconselho demais quem tem VR comprar um automobilista 2. Tá sensacional. Tá sensacional. E isso não tá acontecendo com o automobilista 2, cara. Tá ficando muito boa a imagem. Vixe, agora é ele que vem por dentro. Consegui. Ih, agora ele vai por fora. Agora já era. Perdi. Eu perdi a... Fiz a curva errada. Mas dá pra gente... Pra gente não perder ele de vista, dá pra continuar. Consegui, sei lá. Vamos ver. Consegui, sei lá. Consegui, sei lá. Consegui, sei lá. Será se vai agora? Não sei se vai lá. Não sei se vai lá. Não sei se vai lá. Dá freada, dá freada. Uma disputa boa, cara. As três trapassagens, as minhas duas e a dele foi no mesmo lugar, da mesma forma. Eu fui olhar no retrovisor e o cara estava aqui do lado já. Agora quem é grudado aí foi ele. Nem tanto. Ai, freiei muito dentro. Falei muito em cima, vou levar a punição. Valei. Falei muito em cima. Última volta. Tem que ultrapassar ele antes, no mesmo ponto não vai dar certo. O que é que saiu aqui? Não foi aqui. Não foi nem vai ser, não vou conseguir mais. Tá muito, muito distante. Vamos tentar, vamos tentar. A corrida só acaba quando termina. Ah não, eu já perdi. Aqui eu conseguiria lá no S do Senna. Agora perdi o contato do Surgeon chegar em segundo. Perdi até a terceira, a segunda posição. Garantir um pódio pelo menos. VACILO, 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 VACILO. VACILO. Olha, a melhor volta foi minha cara. HA! Em 2021 e 27. Então é isso galera, ficamos por aqui. Vacilei legal na última volta. Mas o jogo tá muito da hora. Vacilei a segunda, a última volta. Fiquei pensando, sei lá. E perdi a concentração e errei as curvas. Mas faz parte da corrida. Chegamos em terceiro, beleza? Então curte aí, deixa um like aí se gostou do vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Clica no sininho para acompanhar os próximos vídeos. Eu não vou postar uma frequência muito grande de vídeo. Então como eu tenho trabalho, tenho muita coisa para fazer. Vou postar conforme eu for jogando, conforme der tempo, beleza? A maioria dos jogos que eu postar, além de ser de VR, vai ser de corrida, beleza? Então abraço, até o próximo vídeo.